Ó, essa é a turbinada, essa é a turbinada, essa é a turbinada Vai de turbinada aí! Segura, Thiago! A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele, essa que eu vou pegar Quando eu vi, eu já tava puxando seu braço, e tome, tome a maço Meu Deus do céu! Nossa, eu acho ela top, nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa, turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top, nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa, turbinada na frente e atrás Se eu pegar você e um, vai me prometer um, um, que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer um, um, não quero saber de um, chega de gracinha A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele, essa que eu vou pegar Quando eu vi, eu já tava puxando seu braço, e tome, tome a maço Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top, nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa, turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top, nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa, turbinada na frente e atrás Se eu pegar você e um, vai me prometer um, um, que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer um, um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você e um, vai me prometer um, que vai ser só minha Mas se eu vou te dizer um, um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você e um, vai me prometer um, que vai ser só minha Mas se eu vou te dizer um, um, não quero saber de um, chega de gracinha Rapaz do céu, só tem turbinada aqui hoje Essa é o hino de todas as turbinadas do nosso Brasil Quem gostou da Ubre? Meu Deus do céu! Obrigado! Tchau!